Em várias cidades do país, a campanha de vacinação contra a raiva em cachorros e gatos ocorre neste mês. A imunização é importante porque a raiva, que é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela saliva do animal infectado, ainda é encontrada em algumas regiões brasileiras. Sede da Vigilância Ambiental em Saúde no Distrito Federal. Os carros saem com uma mercadoria valiosa para a saúde pública, a vacina contra a raiva. Cerca de 100 mil doses estão seguindo para 250 postos de vacinação, neste sábado, na área urbana. A raiva ainda é encontrada em estados do Nordeste e na divisa de Mato Grosso com a Bolívia. Daí a importância da imunização. A vacina é a única forma de prevenção contra a doença. Ela é causada por um vírus, o Lissavírus, e provoca uma série de sintomas no animal e no homem. A salivação intensa, aversão à luz e a agressividade que vem do nada. E no ser humano, né, começa com náuseas, às vezes a febre pequena, e depois começa a ter a parte neurológica, que pode vir até alucinações, também aumentar a agressividade. E a doença pode matar. A raiva, em ambos os casos, é altamente letal. A vacinação é uma ação prevista em lei. A Constituição brasileira, ela prevê que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Tanto para providenciar a saúde, quanto nas atitudes preventivas. Então, no caso de vacinação, o Estado está tomando uma atitude preventiva, tratando os animais para que o cidadão não seja afetado por uma doença, por exemplo. O cidadão também deve fazer a sua parte, levando para vacinar o gato ou cachorro de estimação, uma vez por ano, a partir dos três meses de vida. Agora, se o animal morder ou arranhar uma pessoa, o dono está sujeito a um processo na justiça, mesmo se o bicho não tiver raiva. O proprietário de animal, cachorro ou gato, nesse caso aqui, que a gente vai ter de vacinação, ele responde civil e criminalmente no caso de um ataque do seu animal. A pessoa vai ser obrigada a indenizar a pessoa que foi mordida pelo cachorro, por exemplo. Então, vai pagar para aquela pessoa correspondente ao prejuízo que ela teve. No caso de uma ação criminal, ela vai responder por lesão corporal e aí pode ser condenada à prisão, em um determinado período que a lei vai estabelecer, ou prestar serviços à comunidade, por exemplo, ou pagar uma cesta básica como condenação.